Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Olá, amigos! Estamos aqui mais uma vez para dar prosseguimento à leitura do livro Meditações Diárias pelo nosso saudoso Chico Xavier na psicografia, pelo Espírito de André Luiz. Saúdos, trabalhadores, simpatizantes, amigos do Grupo Espírita Francisco Xavier e todos os irmãos amados que vêm acompanhando os nossos programas todas as manhãs. Reflexões diárias, né? Hoje nós vamos ler o capítulo 26, que tem o título Pessoa Menos Obscedável. Vamos ver o que André está nos dizendo com esse título, né? Não espera milagres de felicidade, inacessíveis aos outros, mas se regozija pelo fato de viver com a possibilidade de trabalhar. Que lindo! Se a gente tem possibilidades, vamos à luta, né, meus amados? Vamos lá! Alma ama sem exigências, aceitando as criaturas queridas como são, sem perdido e certificado de grandeza. Olha que lindo! Amar sem exigir. Muito lindo mesmo, né? Suporta dificuldades e provações, percebendo-lhes o valor. Veja só que conselho, né? Suporta dificuldades e provações. Porque as provações são os testes que vêm e às vezes as dificuldades são as nossas expiações. É aquilo que numa inexistência passada nós cometemos e agora sentimos na pele, né? As dificuldades, né? Então vamos lá! Não adota cinismo e nem preconceito em seus padrões de vivência, conservando o equilíbrio nas atitudes e decisões dentro do qual sabe ser útil, uma tranquilidade, com tranquilidade de consciência. O equilíbrio, né, meus amados, é fundamental para nós. Porque a gente equilibrada tem a mente mais ampla, mais sadia, né? E não adotar esses preconceitos que estão por aí, né? Todos somos iguais, irmãos, né? Tudo é igual, né? Então a gente não tem que achar diferença nos nossos irmãos, nem pela cor da pele, nem pela raça, por nada, por nenhuma atitude, né? Estuda para discernir e não age impulsivamente subordinando emoções ao critério do raciocínio. Exatamente. Estuda. É o principal. A doutrina espírita é tão ampla, né, meus amados? Como a gente tem coisa para estudar na doutrina. E até fora dela. Um livro interessante, um assunto interessante, que a gente possa se interessar, vai ler, vai estudar sobre aquilo, né? Então é fundamental. O estudo. É o nosso espírito que absorve o estudo. A leitura. Uma leitura sadia, né? Vamos ver. É firme sem fanatismo e flexível sem covardia. O fanatismo se torna uma doença. É horrível. As pessoas ficam chatas quando são fanáticas, né? Ou então buscando, querendo mudar a cabeça do outro, né? E ali diz, sem covardia, flexível, sem covardia. Acolha as críticas buscando aproveitá-las. Sem milíndres. Quando vier uma crítica, respira fundo e vai meditar sobre aquilo ali para ver aonde que tu está, né? Se encaixando naquela crítica. É, meus amados. É isso aí. Não interfere nos negócios alheios, centralizando o próprio interesse no exercício das obrigações que a vida lhe assinalou. sem interferir mesmo, né? Na vida dos outros, nos negócios dos outros, na maneira das pessoas fazerem as coisas, né? A gente, às vezes, quer mudar uma situação. Não. É aquele jeito que ele faz. E nós vamos fazer o nosso jeito, né? É isso aí. Aprende a entesourar valiosas experiências à custa dos próprios erros. porque é errando que a gente acerta, meus irmãos. É errando que a gente aprende. Porque se tudo dá certinho, a gente acha que está tudo bem, acaba ficando na zona de conforto. Então, aqui está certo. Aprende a entesourar, olha só, valiosas experiências à custa dos próprios erros. E é uma realidade. Porque é errando que a gente vai acertando as coisas na caminhada, né? Vamos ver. Não cultiva impersensibilidade neurótica e, em consequência, se desliga com maior facilidade de qualquer influência, influências perturbadoras. Nós temos que nos desligar dessas influências. Entrando de maneira espontânea no grande entendimento dos seres e das coisas, dentro do qual se faz tolerante e compassiva, afetuosa e desinteressada de recompensa, para melhor compreender a vida e desfrutarmos os infinitos bens. Que lindo. Isso aí. Afetuosa e compassiva, afetuosa e desinteressada da recompensa. Porque se a gente vai querer recompensa de tudo que faz, nós vamos tomar um caminho mesmo, como diz aqui, pessoa menos obsidável. Nós temos que ter a cabeça aberta para essas coisas. E aqui diz, para melhor compreender a vida e desfrutarmos os infinitos bens. Porque a vida é bela, meus amados. E agora vem o último conselhinho do André. Sem a caridade da gentileza, a sua vida social e doméstica será sempre um purgatório de incompreensões. Olha que maravilha. Que aviso, né? E é verdade. Sem a caridade da gentileza, né? Tudo se torna mais difícil. Então fica aí o recadinho dessa manhã, né? Muito obrigada por ter me ouvido. Um grande abraço. Até a próxima, se Deus quiser. E que esse Pai amoroso nos abençoe sempre. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Pai amoroso. Pai amoroso. Pai amoroso. Pai amoroso. Pai amoroso.